Hoje, como sempre, a tradição tem que ter o Grenal, que é futebol de bombacha que acontece aqui no CTG, chamam da tradição. E a nossa equipe de reportagem, como sempre, trazendo aí novidade, trazendo aí aquilo que você gosta de assistir. Um bom espetáculo, essa alegria envolvendo a equipe do Internacional e também a equipe do Grêmio. Vençou a equipe do Internacional, mas foi um jogaço de bola. Legenda por Sônia Ruberti A nossa equipe até estava bem postada e tal, mas a gente acabou barrando no goleiro deles, que é muito bom, por sinal. Mas o que vale é a brincadeira, a intenção de nós fazer uma brincadeira no domingo cedo, todo mundo cheio de cachaça por causa do baile. Aí nós sofremos um pouco, mas está de parabéns o pessoal que organizou aí, muito bom. Valeu a pena, né? Valeu a pena a gente fazer essa confraternização aí. Foi bem disputado. Infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols, nós chegamos bem na frente e eles, mérito deles, conseguiram chegar e fazer os gols. Parabéns para o time deles. Estão de parabéns. O zagueiro deles foi bem hoje, milagre. Mas está de parabéns as duas equipes. Infelizmente um tem que ganhar, né? Infelizmente essa vez foi eles. Mas estão de parabéns as duas equipes. Todo mundo se dedicou, foi bom, foi bonito. Ninguém se machucou e agora vamos festar. Também o mais importante de tudo isso, né? A confraternização que a gente consegue fazer, né? Um grande esforço da turma. Eu sei que não é fácil, um domingo de manhã, né? Nesse sol, a gente também já vai chegando numa idade um pouco mais avançada, mas eu acho que o resultado foi alcançado. Ganha quem ganhar, né? Eu acho que o futebol o que importa é a confraternização. O bacana é essa socialização que a gente faz com a turma do Grêmio, com as outras pessoas de fora, com todo mundo aí. E eu acho que isso que importa, né? O esporte traz isso para os municípios, para as pessoas. Eu acho que isso que é o que vale, né? O resultado em si não é tanto importante, e sim o evento, né? Parabéns aos jogadores que vieram, o pessoal que veio. O Curizada veio jogar também. O nosso pessoal aí do CTG, os sócios. É importante. Todo ano nós temos o nosso Bernardo de Bombaixa. E o que mais importa é, como diz o nosso lema, os valores que o CTG prega. Que é igualdade, fraternidade e confraternizar entre nós. Então isso é mais importante. Foi um baita jogo. Os gremistas estão ali, jogaram bem também, mas não tem um vencedor. Ganhou o esporte, ganhou o CTG. E como diz, não existe perdedor assim. Teve uma derrota somente o Grêmio, mas o Inter ganhou. Parabéns à equipe do Inter. E a festa continua, né? Continua. Temos agora o nosso Porco Paraguai ali. Baita evento. E terça-feira, todos os convidados aí, ó. Terça-feira nós temos o nosso feriadão, temos a Missa Crioula, às 10 da manhã, tá? E depois um churrasco, né? Patrocinado pelo nosso vice-prefeito, o Cláudio, e a família dele, o Scariote. Então todos os convidados aí, isso aí está de porteiras abertas para toda a população do Sapezão. Música Música